Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai fazer a tática que vai fazer esse candangolino perder Lá vai, galera, ele pegou um IP5zinho e deu só 3 na cabeçola Só tapa de mãe na jaca, valeu meu parceiro, tamo junto Rapaziada, hoje eu trouxe a tática pra você já começar a sua partida Ganhando ponto automaticamente pra já atingir aquela pontuação De primeira do dia fácil Então acompanha tudo pra você pegar toda a informação Já deixa aquele likezão pra você não ser muito bem-vindo, se inscreve E bora começar Rapaziada, a primeira coisa que a gente vai ter que estar fazendo É tá caindo próximo ao Observatório Quer ver filmes, séries, animes e muito mais totalmente de graça? Acesse agora o YouCine, é o primeiro link da descrição Ah, você vai encontrar os melhores filmes, lançamentos, jogos da Champions League e muito mais E o melhor é totalmente de graça Você pode estar acessando no seu smartphone ou na sua Smart TV Então você que é fã de séries, fã de futebol e quer assistir totalmente de graça Acesse agora o primeiro link da descrição E você vai ser mandado pra página do YouCine E você pode baixar lá tanto pro seu smartphone quanto pra sua Smart TV Eu caí por aqui, ó E agora eu vou em direção ao Observatório Você pode cair ali em Bursai, Cemitério, aqui nessa Fazendola E depois você vai pro Observatório Porque o Observatório tem uma coisa muito insana Que é o quê? Sempre tem algum banana dando mole lá E é disso que a gente vai se aproveitar pra fazer aquela killzinha mole Logo no início da nossa partida Pra garantir a pontuação do primeiro do dia E também pra somar a pontuação de batalha no final E você só vai precisar de duas coisas Que é o quê? Vim pra esse localzinho que eu vou te mostrar aqui Pra poder pegar o lançador E a gente vai ir pra cima do Observatório Não vai cair lá no meio do Observatório não, meu parceiro Que o negócio vai ficar violento pra você Segue o passo a passo pra dar bom E de uma arma de longa distância Já tô com essa casinha aqui embrasada no grau Opa, tem uma SKS aqui, moleque Oxê, eu tô comendo aqui, moleque Calma aí, rapaziada Deixa eu só ver essa... Eu buguei ali Deixa eu só ver essa treta aqui E a gente já continua Garotão, garotão, garotão dando mole, moleque Garotão dando mole Também tá sambando bonito, hein? Passista de escola de samba Dei aquela reza frenética comendo Só finalizar ele pra ninguém roubar a kill Pra ver se o amiguinho dele tá por aqui ou não, né? E lembrando que agora a gente sempre tá jogando Solo versus duo, solo versus squad Pra mostrar pra você que é muito fácil essa partida É só você seguir o passo a passo Que vai dar bom Vou pegar essa SKSzinha aqui Pra ficar com a arma de longa distância A gente só vai precisar de arma de longa distância Por isso que eu peguei a K e a SKS Então pegou o lançador Vem exatamente pra cá, ó Pra ciminha dessa torrinha aqui Porque sempre vai ter um odor bananão Aqui em Observatório dando mole Tem gelo ali, já sei que teve treta por aqui Observatório é local obrigatório Pra ter alguém Você pode olhar em toda partida que você tiver Ó, tá aqui embaixo andando, rapaziada Sempre tem alguém aqui dando mole Então é isso aqui que a gente... Eita, tem bolinha Que a gente vai utilizar Deu uma gaguejada aqui no gaguinho Pra fazer a nossa aqui O garotão tá andando aqui debaixo É só esperar É só você não entregar a localização de bobeira, né? Ó, o pau tá comendo aí, moleque Será que ainda tem alguém aqui? O menino não me viu Ué, o que tá acontecendo, rapaziada? O que tá acontecendo? Ó, tem alguém revivendo ali na frente Hum, o problema é que não dá pra ver, né, rapaziada? Mano, eu fico impressionado com o que é Garena Não atualiza o jogo Ó, o garotão tá ali Dá aquela rajadinha frenética Já marquei com a boquinha Vocês viram? O cara tá praticamente ali na minha frente Sendo revivido Mas não dá pra enxergar Tava jogando Fortnite outro dia Ave Maria Eu numa montanha e o cara na outra Você consegue enxergar o cara, rapaziada? Aqui o negócio tá na sua frente Você não... O cara não rendeniza Não enxerga Ô, Garena Vamos atualizar o jogo aí, rapaz Que preguiça do cão é essa, Garena Vamos atualizar o jogo? Vamos botar um sistema mais maneirinho pra nós Pra ajudar na trocação Garotão tá aqui Eu sei que um tá aqui O amigo dele eu não sei aonde está ainda Vem, doidão Vem, doidão Eu tenho granadinha Será que essa granadinha chega lá, rapaziada? Vou tentar Eu só quero saber se o cara tá indo ali Ah, beleza Tá ali O que eu vou fazer? Vou pegar essa granada E tacar pra ver se chega lá Eu não sei se vai chegar ou não Beleza Temporizei Taca pra cá Eu acho que eu temporizei demais Se eu não tivesse temporizado A granada tinha chegado Eita miséria Calma, meu filho Pra que tanta agressividade? Vamos respeitar Tô gravando um vídeo aqui com a galera Com a rapaziada Safado Mas não se preocupa não, meu parceiro Aqui é o rei do Free Fire Você vai falecer, ó Pode correr no verso 5 Por isso que eu falei pra você Vim com arma de longa distância Toma aí, meu parceiro Já caiu relaxando Só falta o amiguinho desse malandro Que tá aqui debaixo Então eu não posso sair daqui Uma coisa extremamente importante Você sabe que tem alguém aqui debaixo? Não saia daqui de cima de maneira alguma Fica atendendo gás O garotão tá ali Ave Maria que o bicho chupou a bala Fica aqui em cima Até você ter certeza Que não tem mais ninguém Tem gente que é tão safada Tão ordinária Que os caras ficam escondidos Atrás das coisas Eu sei que já aconteceu isso com você Você tá dentro de uma casa Ou dentro de alguma coisa Vou comprar uma mira 4x aqui Simplesmente Você sabe que tem uma pessoa lá O cara desaparece Eu terminei de dar uma luteadinha aqui, rapaziada E simplesmente você sai da casa O verminoso, miserável Que não tem capacidade pra jogar Limpo e te vencer Ele sai de trás de alguma coisa E te elimina Então se você sabe que tem alguém perto da casa onde você tá Qualquer local que você tá Não sai até ter certeza de onde esse meliante foi Então vamos avançar pra cá E pra próxima parte da nossa estratégia O primeiro passo já foi concluído com sucesso Fizemos 4 killzinhos observatório top Eita, que é isso? Que é isso? Meu parceiro, meu parceiro Vem com agressividade não Que você toma na beça Já dá aquela finalizadazinha aqui Belezinha Vou dar uma arrondacionada pra cá Que eu não sei onde tá o coleguinha dele Cadê seu coleguinha, malandro? Cadê seu coleguinha? Vamos ver aqui Oxi, vai ver que ele foi revivido agora, rapaz Tava de pistolete Ele foi revivido agora O amiguinho dele tá pra cá O bichinho não conseguiu nem lutear, meu parceiro Já caiu levando Ó o garotão, garotão Zé Curubu ali, rapaziada Zé Curubu Ô Zé Curubu Toma chinelada demais Zé Curubu Cara, tem umas mochilas aqui Na moral, um trombolo Eu não uso isso não, rapaziada Na moral, é muito chamativo Não tem como o inimigo não te ver com o trombolo E dar aquele nas costas É um negócio muito grande Vamos pra próxima parte da nossa estratégia Agora a gente vai fazer o quê? Vamos entrar dentro dessa safe Eu já entrei dentro da safe, né? Porque ela tava próxima de mim Mas eu vou continuar avançando Como se ela estivesse bem longe Ó o garotão tava vindo pra cá Lutear, mas deu mole, né? Fiquei de trocar tiro comigo, meu parceiro Aí vacilou Peidou na farofa Tava de MP5-2 O lute do cara que eu eliminei Tá ali na frente Vou pegar também Só pra dar aquela reforçada monstro Ó, lotado de gelo, meu parceiro Esse gajo já tá terminando de bater E não fortaleceu lindo demais Conseguimos aquele negoção Pra mim tá trintão de vida Show de bola Vamos continuar avançando pra cá Vou pegar essa Eita, não é possível Não, não é possível Vem, meu parceiro Vem, meu parceiro Dá a radiada frenética Dá ali, tá, que ele não usa lei, hein? Oxi, vem o Shunk Toma, meu parceiro Vem afobado, não Não vem afobado, não Que toma Tá, qual teu amiguinho dele? Eu não sei onde tá o amiguinho dele O que eu vou ter que fazer? Vou voltar Vou dar uma avançadela pra cá E pegar essa negativazinha aqui Ó o garotão ali, rapaziada Ó o garotão Ai, ai, ai Tá com gelo, tá com gelo, tá com gelo Calma, calma É dois Ué, meu amigo desse cara, não? Eita, agora Ô, meu filho Calma aí, meu parceiro Pra que tanta agressividade? Vamos respeitar a gravação do vídeo Deve ter uma dedada nervosa Na tela do telefone aqui Releio que tão Tá, tem dois ali Rapaziada Dica zona pra você Sempre que você Ver um Doom ou Squad Sempre tem aquele bobão Zé Ruela Que só tá no Doom ou no Squad Pra preencher o espaço Normalmente é esse cara daqui Tá vendo que ele ficou aquado aqui Enquanto o outro foi pra lá Pegar um cover Esse Bananão Ficou aqui, aquado Tá ali Vou finalizar logo Ele dá aquela Frenetica Tomou duas na base Só lá Sempre tem, rapaziada É aquele Amiguinho café com leite Que só serve pra preencher o time O garotão tá ali Já dá aquela Razadela Frenetica Pra marcarzinho com a Moco Pra marcarzinho com a Moco Vou finalizar esse cara aqui Por quê? Eu finalizando ele Eu sei que esse cara vai descer Pra tentar ir na maquininha do galpão Reviver o amigo Então é muito previsível isso Não é só eu vim pra cá agora E sabugar bala Vou sentar-lhe o sarrafo Vai reviver o amiguinho? Não vai reviver não, meu parceiro Respeita Faleceu, faleceu Não vem tentar reviver não Você não é Não é goku pra ser revivido, malandro? Vamos avançar pra cá Como o gajo já vai começar a bater Vou pegar esse carro aqui E a gente vai começar a avançar Pra dentro dessa safe E pegar um posicionamento bom Onde é que é um posicionamento bom agora, galera? É sempre Opa, valeu pelo like aí, meu parceiro Se você ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Já peguei uma grosinha de qualidade A sequência de quarentinha Se é novo, você é muito bem-vindo Se inscreve Aqui tem os melhores vídeos De dicas e táticas do Free Fire Dá uma maratonada aí Que você vai gostar demais do conteúdo Aqui a gente zoa Faz graça Faz de tudo O melhor posicionamento pra gente estar pegando É sempre em terrenos altos Como a SEI fechou Pra essa direção aqui de pique A gente vai pegar um posicionamento É no terreno alto lá de pique Olha galera, mas fechou Lá em Cape Town Pega casas de dois andares O importante é você ficar em terrenos altos Eu vou pegar aquela casa Que tem lá na minha frente aqui Tá vendo aqui Na minha esquerdinha aqui basicamente Depois dessas arvorezinhas Ali do lado da tirolesa Vai ficar mais fácil pra você entender Do lado da tirolesa Tem uma casinha de dois andares Por quê? A próxima SEI Eu vou fechar aqui embaixo Nessa parte da estrada Ou vou fechar ali do outro lado do morro Eu estando já aqui Só vou dar uma olhada pra cá Pra ver se tem alguma coisa Que tem uma maquininha ali, né? Nunca se sabe onde vai vir Um malandro luteando Porque essa Zé Lute não perdoa nada, moleque Os caras vêm sem freio Mesmo pegando loot E já comenta aí Vocês estão gostando desses novos vídeos Fazendo as estratégias Jogando solo vs duo? A safe já quase terminou de bater Opa, tem um Zé Carrinho passando por aí A próxima safe já apareceu Como eu falei pra vocês, ó Tá vendo a importância Se você tá bem posicionado A safe tá basicamente na nossa frente Eu só vou dar uma olhada nesse Será que tá de mixa, rapaz? Os treinadores de moto, moleque Normalmente em duo, squad Quando tem mais de uma pessoa de moto Uma tá de mixa E o outro é aquele João Bobão Café com Leite Que o cara simplesmente pegou a moto E tá andando Pode ver que é sempre isso, rapaziada Literalmente, toda vez É exatamente isso que acontece Um cara solta de mixa O outro é igual um bobão Andando de moto à toa Dá aquela risa frenética Sequência de quarentinha Cantando, moleque E agora a gente vai fazer o que? Vamos pegar um posicionamentozinho Dentro dessa safe Melhor posicionamento que a gente tá pegando é o que? Vamos pegar o nosso carro Rotacionar e ir lá pra cima Daquele morro de mil Já tamo... Já tamo 10 horas e 10 Já tamo com 10 kills Agora falei certo Tamo com 10 kills Já quase pegamos top 10 E meu parceiro Se eu consigo fazer as táticas aqui do canal Até jogando solo versus duo Qual é a desculpa que você tem Pra dizer que não tá ganhando ponto agora? Rapaziada, esse carro aqui pra subir Meu parceiro Eu tive até que Dá uma adiantada aqui Porque o carro não subia não O bicho empaca, moleque Nem se botar 3 jumentos Pra puxar o carro Ele sobe aqui, hein? Eita, meu amigo Vamos avançar pra cá Já tamo dentro da safe Melhor posicionamento possível Como eu vou ver pra vocês É sempre ficar em posicionamento alto Por isso que eu subi pra cá Por quê? Aqui de cima a gente consegue Rajear os caras lá embaixo fácil Eu só tenho que tomar cuidado Zemotinho, zemotinho, zemotinho Rapaziada, zemotinho Tá de mixa? Não, malandro Dá aquela janela frenética Dá ali duas Dá ali três Caiu, caiu relaxando Olha lá o outro ali, meu parceiro Foi aqueles dois caras, rapaziada Foi aqueles dois caras de mixa lá, ó O outro tá de mixa Tá vendo? Que eu não consegui pegar a mira dele Tem que vir pra cá Que é certeza que ele vai na máquina Ô, Zé Coxinha Calma aí, meu parceiro Dá aquela janela frenética Tomou três na beissola Vamos avançante pra... Eita, amiguinho Pega que pimpa Eita, meu amigo Isso aqui foi no reflexo, moleque Eu só vi o vulto do amigo dele chegando Agora eu perdi o maluco de mixa Opa, valeu que o like aí Perdi o maluco de mixa Certeza que ele foi ali pra tentar reviver o amigo Na coletada no lootzão Esse aqui pegou no susto Tava de coletão 4 O bom é que todo mundo que eu elimino Sempre tem uns 10, 15 gelos É tanto gelo? Olha isso Que eu não consigo nem pegar tudo Meu parça O bagulho é doido Eu queria saber como que essa gente consegue tanto gelo Na moral, deixa aqui nos comentários Vocês sabem como é que essa gente consegue tanto gelo? Porque até hoje eu não sei não, hein Na maquininha Ah, garotão Ele tá aquela frenética A sequência de quarentinha Cantando, moleque E o garotão se trancou no gelo Com o caneco na mão Dá aquela finalizada logo Beleza, 10 10, não Pegamos top 10zão Já 14 killzinhos E o garotão tá ali Não dá aquela rajada O garotão tá ali? Não dá pra me ver? Não dá pra me ver O bichinho tá trancado no gelo Com as pernas bamba Tremendo Frenético Cabeça de coxinha Vamos falecendo Cabeça de coxinha O que eu vou ter que fazer? Vou ter que rajar o gelo desse cara Eu só não posso tomar a Zé Costinha Não sei se tem mais alguém de mil, né? Já que apareceu aquele duozinho Olha o garotão ali Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Um desvia da bala Não Não, que eu fico impressionado O que? O cara tá no meio de um campo aberto Não tem ninguém atirando nesse cara Eu não duvido nada De daqui a pouco Eu tomar a Zé Costinha aqui em cima Olha o meu parceiro O que é isso também, meu filho? Não O gelo do cara também não acaba não, rapaziada Que bagulho é esse, moleque? Não tô falando que esse cara Tem uns 15, 20 gelo? Olha isso E não aparece uma pessoa Um Zé Ruela Pra dar pelo menos um tiro nesse cara Eu fico impressionado com isso Aí quando sou eu Hum, que mal Vem 5, 6 pessoas atrás de mim Eu não sei que sorte é essa Que o inimigo tem Acontece isso com vocês também? Parece que o nosso inimigo Ele é protegido contra tudo Parece vagabundo, bandido Simplesmente os caras têm proteção Nada acontece com ele Esses vagabundo lixo do Free Fire Com a gente acontece de tudo Contra o inimigo O bicho sobrevive Ó, tem gelo lá na frente Vocês tão vendo que tem um gelo branco ali? Por que aquele cara do gelo branco Não tá atirando nesse trouxa daqui? Cara, não é possível É complô Só pode ser, ó Deem aquela rajada frenética O gelo do malandro não acaba A vida também não acaba Meu parceiro O cara tem mais recurso Que o exército brasileiro O que que é isso? Mano, eu tô com medo de alguém De eu tomar a Zé Costinha aqui Sério, rapaziada Eu já tô aqui Olha lá, moleque Lotado de gente ali Ninguém atira no gelo desse cara O que que tá acontecendo, meu parceiro? Aí, se eu tomar a Zé Costinha aqui Eu vou ficar bolado, hein? Se eu tomar a Zé Costinha aqui Ó, aí não é brincadeira não, meu parceiro Aí não é brincadeira Mas esse carinhozinho pode tacar Não sou trouxa, seu Zé Ruela Cara, foi exatamente o que eu falei Como que eu tomei Zé Costinha aqui E o cara tá no meio do aberto No meio de várias pessoas E ninguém atira naquele otário É algo incompreensível Simplesmente não entra na minha cabeça isso É como se eu fosse o único alvo da partida Sério Agora eu tenho que Eu tenho que pegar a informação de onde esse cara tá Pra eliminar ele Porque... Oxi O que, moleque? Dá aquela rejeição frenética, valeu, meu parceiro Não adianta se esconder não Que o rei te pega Já fizemos quatro Não, já fizemos quatro Nada a ver Já fizemos kill Não, eu tô embolando o que eu tô fazendo Tô falando Já fizemos 15 kills Tem um garotão Ali, cara, que isso Dali eu ia tomar um tiro só e ia cair Conseguimos aqui, ó Mestrezão, duas estrelas Primeira do dia concluída com sucesso 59 pontos Fizemos um estrago aqui, hein? Então comentem aqui o que vocês acharam dessa gameplay E tô escrevendo você no próximo vídeo Fui! Fui!